Semana empolgante e com a casa cheia, por conta da mobilização municipalista e de evento internacional. Confira agora os principais destaques. Ao desembarcar em Brasília para mobilização no Congresso Nacional, prefeitos, vereadores e demais agentes municipais passaram pela sede da Confederação. A movimentação começou na segunda-feira, com atendimento técnico e abertura de reunião dos BRICS sobre trabalho e emprego. O secretário da CNM, Eduardo Tabosa, e o tesoureiro, Jair Souto, marcaram presença em dois momentos diferentes da reunião, com representantes do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Um bate-papo especial com a CNM apresentou o Congresso Brasileiro de Gestores da Agropecuária, marcado para os dias 5, 6 e 7 de novembro na capital federal. A inscrição para a prefeita é gratuita e as vagas são limitadas. O turismo também esteve em pauta, com a participação da CNM no Seminário Internacional do Programa de Turismo Cultural e Natural. O evento discutiu um novo instrumento de gestão dos patrimônios culturais e naturais mundiais do Brasil. A Roda de Conhecimento trouxe orientações sobre o novo mapa de turismo e foi publicada a programação do Seminário Nacional de Governança para o Turismo, que vai ser em Maragogi, em Alagoas, nos dias 10, 11 e 12 do mês que vem. Um problema ainda real em muitas localidades brasileiras, que é a falta ou a precariedade da internet, foi levado pela CNM ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Além disso, o segundo FPM de setembro entrou nas contas nesta sexta-feira. Os valores repassados e o comportamento do fundo podem ser conferidos no site da CNM na aba Biblioteca. Confira essas e outras notícias no site da CNM e em nossas redes sociais. Lembrando que o nosso contato é arroba portal CNM. Um abraço e até a próxima!